E aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia, esse é o nosso quinto vídeo da série Pelo Nepal, Viajo Logo Existe Pelo Nepal, acabei de inventar esse nome, porque a série não tinha nome nenhum E hoje a gente tá... esse é o lado bom, a gente veio para o Nepal para ficar 15 dias É muito tempo teoricamente para vir para o Nepal, mas o lado bom é esse Hoje por exemplo a gente sai sem máquina, sem nada, só para andar, olhar, você não ficar com aquele peso Que todo tempo você tem que fotografar e filmar É, ontem a gente fez bastante coisa, mas hoje a gente tá mais lá Eu tô morrendo nas costas, sei lá, porque já faz alguns dias tá piorando Então eu falei, hoje vamos só sair celular, carteira, vamos dar uma volta A gente tá em... qual o nome do bairro que é? Tamel, Tamel é um bairro bem turístico aqui em Katmandu Então assim, tem um monte de lojinha, tem restaurante, os hotéis estão aqui Então é uma ótima maneira de você ficar num lugar que tem bastante coisa para fazer a pé A pé, é, que é quando você pega o táxi também, é baratinho O Rickshaw, né? Você pega o que eles chamam o tuk-tuk deles, mas não é uma motinha, é um cara pedalando É, uma bicicletinha com um negócio bonitinho Trabalho meio escravo assim, não sei, não gosto muito não E a gente tá andando aqui, tem essas bandeirinhas no teto aqui, ó Tá estourado porque tá muito sol e faz... como os prédios são altos assim, faz muita sombra, é meio difícil de... Mas acho que uma coisa legal pra gente dividir, eu acho que a impressão... aguenta aí o braço, amor? Aguento, o braço tá doendo já É... uma coisa legal de dividir com vocês é, mesmo com o que aconteceu do terremoto Existe toda uma questão estrutural pras pessoas que moram aqui, então assim, tá faltando energia, tá faltando água Dizel é difícil, gás, principalmente nos vilarejos Mas a Kika te mandou a capital pro turista, tá tudo ótimo assim, tipo, você pode ver... Ah, tem bastante coisa destruída, vai Falta luz, falta água, mas é super legal, é tesão Exato Tipo, vamos parar aqui pra apoiar Esse negócio de faltar energia pra gente, a gente tá num hotel de 20 dólares e assim, eles sabem o horário, eles te avisam, eles falam, essa hora vai ter água quente Não, dá pra sobreviver numa boa, mas é aquela história, se você quer um lugar limpo, bonito, tudo arrumadinho, vai pra Europa, aqui é outra pegada Tá, mas pensando em quem é vindo pra Nepal, a gente recebeu um monte de mensagem de pessoas perguntando, dá pra vir, é super seguro, uma coisa até que a gente notou Isso é legal, isso é legal É, a gente foi na casa de câmbio, não tem grade, não tem nem vidro, a mulher assim, trocando dinheiro, então assim, isso mostra que não é seguro Tipo, na África até o KFC, uma vez a gente foi, na África do Sul, KFC tinha um monte de barra De grade De grade, você pedia assim, como se fosse um buraquinho salpedido e o cara te dava, isso na África do Sul, né? É, então assim, a gente se sente super seguro, saindo com a câmera o tempo todo Verdade A única preocupação foi os macacos pegarem a câmera Não, e saiu uma noite também, tranquilo, anda, a noite tá sem luz, tá tudo escuro, você anda com umas páginas, sai até com a lanterna às vezes aqui E zero estresse E complementando que muita gente, na questão feminina, fica preocupada em relação à Índia Aqui no Nepal, a gente viu muita turista andando, viajando sozinha, até a noite, né, Léo? Andando assim, ou indo pro hotel, indo pro restaurante, agora mesmo a gente tava no café uma menina sozinha Tem bastante mesmo, é A maioria é backpacker, então assim, até as pessoas que a gente conversou, a gente tá se sentindo bem seguros, né, Léo? Isso aí, vamos mandar mais um pouco aqui, aproveitar Daqui a pouco a gente vai mudar de cidade, sei lá, a gente tá planejando hoje pra onde a gente vai Nesses próximos vídeos a gente divide com vocês Fiquem de olho, inscrevam no canal Aí vocês vão sempre receber as novidades nossas pelo mundo Se gostou, dá um like aí embaixo E é isso, valeu Tchau Tchau